Eu passo, ela me chama, nós chiquemente pra ela, pra levar ela pra cama Só bota o copo dela, ela fala até que me ama Então desce, cachorra, cabum de não se acanha Sobe, cachorra, na rola e não se acanha Então desce, cachorra, cabum Bruninho Beat confirmou, falou pra mim, tu é piranha Então desce, cachorra, cabum de não se acanha Sobe, cachorra, na rola e não se acanha Então desce, cachorra, cabum a bunda e não se acanha Com uma rebolando, outra vem mamando e você aquecendo Com uma rebolando, outra vem mamando e você carimbando a buceta na pico Sua amiga confirmou, falou pra mim, tu é piranha Então desce, cachorra, cabum de não se acanha Sobe, cachorra, na rola e não se acanha Então desce, cachorra, cabum Bruninho Beat não vim, vai segurando hein Cê é louco e quem é esse bebê, tá vindo só com lançamento pesado Assim não é por vir ou não aguenta Mais um sucesso Eu passo, ela me chama, nós chiquemente pra ela Pra levar ela pra cama Só bota o copo dela, ela fala até que me ama Então desce, cachorra, cabum de não se acanha Sobe, cachorra, na rola e não se acanha Então desce, cachorra, cabum Bruninho Beat confirmou, falou pra mim, tu é piranha Então desce, cachorra, cabum de não se acanha Sobe, cachorra, na rola e não se acanha Então desce, cachorra, cabum Abum não se acanha Com uma rebolando, outra vem mamando e você aquecendo Com uma rebolando, outra vem mamando e você carimbando a buceta na pico Sua amiga confirmou, falou pra mim, tu é piranha Então desce, cachorra, cabum de não se acanha Sobe, cachorra, na rola e não se acanha Então desce, cachorra, cabum Bruninho Beat, Bruninho Beat Já sabe né Mais um sucesso Estrelle 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 Bendito Feito Estrelle Estrelle Estrelle